Bresco BRCO, esse caiu de novo, 70 centavos por cota, baixou para 65 no fechamento do semestre, agora baixou para 62, é aquele problema lá com o GPA, aquele aluguel que impactou bastante as receitas dos fundos, praticamente 15% das receitas do fundo, então infelizmente a gente vai ter que aguardar os desdobramentos daquele embrólio lá com o GPA, inclusive tem outro galpão que eles estão em vias aí também de renovações, vamos aguardar aí, embora tenha um time de gestão excelente, embora tenha um portfólio muito bom, mas escorregou aí pela segunda vez de 0,70 agora para 0,65 e 0,62, tá certo? HGCR já tinha dado um guidance, o próprio Credito Suíço já tinha dado um guidance que ia sustentar nesse patamar, foi um fundo que apanhou muito na época lá do CDI baixo, conseguiu reverter a situação porque a Selic subiu muito e o fundo acabou surfando essa alta dos juros aí, então vem conseguindo se segurar, mesmo com a deflação, ele tem uma parte, praticamente metade indexado a inflação, metade CDI, vem conseguindo se segurar. HGRI é 0,78, eu quero voltar a reforçar, até fiz uma live recente, que esse 0,78 vem queimando mês a mês gordura de lucros acumulados, tem ainda mais uns seis, sete meses pela frente, vamos pôr oito aí em grandes números dessa gordura, então precisa que o HGRI ao longo de 2023, principalmente ali no início do segundo semestre, comece a reconhecer novas receitas com novas locações, principalmente na Torre Martiniana, tá? Vamos entrar agora em Quineia. Quineia, KNCR 1,20, é aquilo que eu falei para vocês e repito, fundo CDI+, como é o caso do KNCR, a Selic está 13,75, ele chegou nesse patamar de 1,10, 1,15, 1,20, é ali e não dá para ir muito mais além disso, por quê? Porque é muito, é pós-fixado, então é o que é e ponto, não tem muito o que discutir, tá? Então a vantagem que eu vejo dos fundos de inflação é que eles têm esse potencial de entregar um resultado real mais elevado. No caso dos fundos pós-fixados, no caso do CDI, eles têm mais previsibilidade, mais estabilidade pelo fato de ser pós-fixado, porém o retorno real fica mais limitado quando você vê a inflação subindo e os juros parados agora, então é só para deixar esse contexto para vocês. MXRF, um fundo bem um pouquinho aí, mais gordinha a renda, né? 0,11, mostra que a alocação em CDI está funcionando. LVDI, pessoal preocupado, como é que seria o caso Americanas? Está aí 0,75 mantido, mas ainda acho que se tiver que vir surpresa, pode ser que seja no mês que vem, vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser, tá? XPLG, muita gente preocupada, como é que seria com Americanas? 0,74 e o gestor já reafirmou que deve manter o 0,74, mesmo que Americanas fique inadimplente. PVBI, esse surpreendeu, esse surpreendeu, PVBI, a renda base, a gente esperando 0,57, ele já pulou para 0,61. Agora vamos ver se já é uma nova diretriz, um novo padrão do fundo, porque ele tem, além dos reconhecimentos, vamos lá, ele tem a redução da despesa financeira, ele tem aluguéis que estão sendo corrigidos e revisionados, ele tem um aluguel que deve corrigir agora, entre abril e maio, da Prevent Senior, que é quase 50% do fundo, das receitas, e ele tem a venda do ativo do Torre BJK, que foi vendido e teve lucro. Porém, segundo a própria gestão, nos seus relatórios, nos seus comunicados, esse lucro e essa primeira parte do pagamento seria usada para reduzir a alavancagem, para zerar a alavancagem, melhor dizendo, e não teria reconhecimento de lucro agora, somente no segundo semestre de 2023. Então vamos aguardar se esse é o novo normal aí do PVBI 0,61. RDVA 0,95, isso aqui é importante de falar. O fundo vendeu imóvel, inclusive tem um prejuízo contábil para ser reconhecido, mas é muito pouco impactante, praticamente um centavo aí. Mas, mas, a gente tem que lembrar que o fundo tem aluguéis aí que foram renovados, outros foram encerrados, então esse é o novo guidance aí, né, a nova referência para o RBVA, que vem procurando se reinventar, né, do jeito mais, assim, mais dentro do possível, mas talvez não da velocidade que alguns gostariam, mas é o que é, né, não dá para você transformar um portfólio majoritariamente, quase 80% em agências bancárias, né, de um banco privado, um banco do governo e conseguir virar a chave tão rápido assim. Então tem que ter paciência com o RBVA, mas ele vem conseguindo se segurar aí na medida do possível, tá? É, vamos em frente, Risa Terracio 0,85. Honestamente, para mim não é novidade, eu já vinha falando para vocês.